Tenho corrido mil terras Anda cá para os meus braços dormirás em brancas flores Verás o jeito que tenho para cativar teus amores Anda cá para os meus braços dormirás em brancas flores Verás o jeito que tenho para cativar teus amores Oh meu amor pequenino, pequenino e reduto És como o pão do padeiro que se come sem conduto Anda cá para os meus braços dormirás em brancas flores Verás o jeito que tenho para cativar teus amores Anda cá para os meus braços dormirás em brancas flores Verás o jeito que tenho para cativar teus amores Caio uma bilha no monte Lá deixou ficar asa Culpa tem quem fez a fonte Tão longe da minha casa Anda cá para os meus braços dormirás em brancas flores Verás o jeito que tenho para cativar teus amores Anda cá para os meus braços dormirás em brancas flores Verás o jeito que tenho para cativar teus amores Anda cá para os meus braços dormirás em brancas flores Verás o jeito que tenho para cativar teus amores Obrigado.